O presidente da França, o Emmanuel Macron, ele convocou eleições legislativas no seu país pra ver qual vai ser, pra ver se de verdade a extrema-direita tem força dentro da França, tá? E, no último final de semana, o primeiro turno das eleições parlamentares, de fato, aconteceu. Eu preciso te contar que resultado foi esse, até porque, no dia 7 de julho, final de semana, agora, teremos o segundo turno e a previsão não é muito boa para o senhor Emmanuel Macron. Seja bem-vindo ao Geo Brasil, Rodrigo Rodrigues. Vamos aos fatos entender o que está acontecendo, tá bom? Bom, primeiro ponto é esse, gente. Primeiro turno aconteceu na França, final de semana passado, domingueira. Rodrigo, resultado. Vamos lá, tá? A extrema-direita, como já era de se esperar, ela conseguiu uma boa vantagem nesse primeiro momento. Lembrando que a extrema-direita, ela tem como uma liderança a chamada Marie Le Pen. Vou chamar ela só de Le Pen pra ficar mais tranquilo, tá? A liderança de Marie Le Pen conseguiu, a partir da representatividade da extrema-direita, 33% dos votos. É um recorde, tá? Rodrigo, em segundo lugar, a nova frente popular, que envolve os partidos de esquerda, conseguiu 28% dos votos. E, em terceiro lugar, agora sim, chegou a vez dele, Emmanuel Macron, o bloco, né, do centrão ali, liderado pelo Emmanuel Macron, conseguindo 20% do voto. Quando você coloca a Marie Le Pen, a liderança da extrema-direita, de um lado com 33%, e do outro lado, Emmanuel Macron, gente, é uma derrota, e é uma derrota, vou te contar, é uma derrota de lavada, tá? Uma derrota de lavada. Antes mesmo de sair o resultado devastador da extrema-direita no parlamento francês, o Emmanuel Macron já começou a se movimentar, sugerindo uma grande aliança entre republicanos e democratas para vencer a extrema-direita, que, nesse momento, é a inimiga do governo do Macron, tá? Bom, esse pleito, ele aconteceu três semanas após Emmanuel Macron antecipar as votações parlamentares, tá? Então, de três semanas para cá, pouca coisa mudou, até porque a extrema-direita vem crescendo dentro da França, com o discurso radical, obviamente, e se consolidou, tá? Houve um recorde de votação na França, até porque na França, diferente aqui do Brasil, o voto, ele não é obrigatório. Aqui no Brasilzão da massa, você sabe que o voto, ele é obrigatório. E a população francesa acordou cedo, acordou também um pouquinho tarde, e foi lá na urna colocar a sua opinião e deu, infelizmente ou felizmente, tá? Para alguns, felizmente. Para mim, eu acho que para todo mundo que pensa em diversidade, infelizmente, a extrema-direita, ela venceu. Foi confirmado o favoritismo de Marie Le Pen, tá? Abre um parênteses aqui. Extrema-direita, extrema-esquerda, não tem que vencer. Aliás, não tem nem que existir na minha humilde opinião e análise, tá bom? Fechei um parênteses para não ficar assim. Aí o Rodrigo é só extrema-direita, é extrema-esquerda. Não deveria existir, tá? Nenhum dos extremos deveriam existir, mas paciência existe, tá? A Marie Le Pen, assim como o Macron se posicionou falando, né, para montar uma frente ampla para conseguir derrotar a Marie Le Pen na França, a Marie Le Pen também falou pedindo votos para formar a maioria no parlamento, tá? Uma singela análise aqui. Vamos lá. A Marie Le Pen e toda a sua frente ali da extrema-direita conseguiu 33%. Eu falei que o Macron bateu 20%, a liderança do Macron bateu 20%, e a liderança ali dos partidos de esquerda, 28%. Se de fato houver, quem sabe, talvez, uma união entre Macron e a liderança de esquerda, ele pode chegar a 48%. E aí é uma vitória dentro do parlamento. É importante a gente entender isso, que uma coligação envolvendo centro e esquerda pode sim, de fato, virar o jogo. Caso isso não aconteça, o governo do Macron, ele está fadado ao fracasso. Não tem desenrolo, é daí para pior, tá? O que a gente precisa entender na conjuntura política da França? A França, ela tem um sistema político chamado de semipresidencialismo, ou seja, você tem um presidente e você tem também a figura do primeiro-ministro, tá? O presidente, ele é uma representação do país a nível também internacional. Trata de política externa, trata de todo esse contexto envolvendo um projeto econômico, um projeto político, envolvendo diálogos e representatividade mais externas, tá? Enquanto o primeiro-ministro, ele tem um peso muito forte nos assuntos internos, domésticos. Essa é uma grande diferença. E, atualmente, na França, nós temos um presidente e um primeiro-ministro sendo aliados. Agora, pense em um novo cenário. O presidente Macron com o primeiro-ministro que não é aliado. Ou seja, você tem um cenário em que o parlamento tem maioria de extrema-direita, oposição ao Macron, e esse parlamento ainda vai indicar o primeiro-ministro para representar a extrema-direita. O governo do Macron, ele simplesmente vai travar. Nenhuma pauta vai avançar e não haverá qualquer tipo de diálogo entre presidência, Macron e primeiro-ministro, um potencial primeiro-ministro de extrema-direita, tá? Os eleitores foram agora, né, fazer a sua honraria, o voto, compondo aí o parlamento, tá? Quem tiver mais cadeiras no parlamento vai indicar o primeiro-ministro, beleza? Para governar juntamente com o presidente. Do jeito que tá, gente, do jeito que tá, se a extrema-direita, de fato, vencer, ela vai indicar um primeiro-ministro que já tem nome. É o Jordão Bardelha, um jovem de 28 anos. Falo isso porque eu já passei da casa dos 30 anos. E é importante entender que esse Jordão Bardelha, ele é aliado de Marie Le Pen. Ou seja, já tem nome, já tá tudo pronto. E aí nós iremos passar por um chamado governo de coabitação. Lembrando que dentro da história francesa, isso só aconteceu três vezes. E seria a quarta vez que nós poderíamos presenciar na história um governo de coabitação. O que é isso, Rodrigo? Um presidente com viés político, uma doutrina política, um bloco político diferente do primeiro-ministro. Coabitação. Eles irão precisar dialogar em algum momento, mas existirá, de fato, aí a vivência, o possível, a potencial vivência entre opositoras. Tá, Rodrigo? E agora, como é que funciona? Agora nós temos o Macron e o primeiro-ministro é o Gabriel Atal. Ele é um aliado de Macron, então até aí tá super tranquilo, tá? O primeiro-ministro, ele vai ser indicado pela maioria no parlamento. Tem aquela expectativa, quem vai chegar, como é que vai ser. Bom, agora, Macron jogou, né? Tudo ou nada. Nesse momento ele tá perdendo. Tem até esse final de semana pra tentar virar o jogo. Montar uma frente ampla, né? Esquerda, centro, pra fortalecer, pra vencer. Marie Le Pen. Caso isso não aconteça, deu ruim. Se isso não acontecer, deu ruim pra ele. Tá? Governo fadado ao fracasso. Nenhum projeto de lei, orçamento, nada vai passar no parlamento, porque a oposição a ele formou maioria. E aí, meu amigo, minha amiga, eu não sei o que vai acontecer com a França, não. Tá? Vamos ficar de olho, mas a pergunta que eu jogo pra você é o seguinte, dia 7 de julho agora. 7 de julho. Estamos em julho. Domingo. Quem vence as eleições? O bloco de Macron ou o bloco de Marie Le Pen? Deixa aí teu comentário, vai ser importante demais aqui pra aquele engajamento. Julho começou com tudo. E outra coisa. Ah, Rodrigo, eu quero ter acesso também a esse teu roteiro, tudo que você construiu aí, como é que eu faço? Assina o GeoBrasil Concursos, que você vai ter acesso a essa aula e também esse roteiro top, o meu mapa mental que eu utilizei pra gerar esse tipo de conteúdo. Tá bom, gente? No mais, ó, eu fico por aqui, você já sabe, né? Curte, deixa aquele like maravilhoso pro YouTube entender que esse vídeo é top, Erson. Continua aqui com a gente, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no teu coração, já estou vendo aqui o recesso escolar. Cheirinho de recesso. Beijo! Beijo! E aí E aí E aí Tchau, tchau.